O Keops é uma missão diferente das outras, no sentido em que as outras missões tinham como principal objetivo detectar novos planetas e o Keops é a primeira missão dedicada a caracterizar melhor planetas que já conhecemos. E, contrariamente às outras missões, em que está a observar muitas estrelas simultaneamente à procura de possíveis trânsitos de planetas que passem à frente delas, esta aqui não, nós já sabemos quando é que o planeta vai passar à sua frente, portanto, sabemos onde podemos apontar, quando queremos para a estrela que queremos para observar os trânsitos na altura certa, no momento certo, e medica com maior precisão esses trânsitos. O trânsito é um evento que acontece de vez em quando, periodicamente, que é, se tivermos sorte que o planeta esteja alinhado com a nossa linha de visão, o planeta vai passar entre nós e a estrela, e ao passar entre nós e a estrela, vai bloquear parte da sua luz, da estrela, e, portanto, nós ao medirmos o brilho, através da fotometria, vamos ver uma diminuição do brilho da estrela, e dependente de quanto brilho este planeta rouba à sua estrela, vai nos dar a ideia do tamanho do planeta, quanto maior for o planeta, mais brilho irá roubar da estrela. O método de trânsito dá-nos, na prática, o tamanho dos planetas, pois, obviamente, que isto sozinho não nos diz muito, mas se for combinado com outros instrumentos, como por exemplo, é o caso do Expresso, que também estamos fortemente envolvidos, que com os dados do Expresso nós determinamos a massa do planeta, com o tamanho do planeta mais preciso, com o Keops, juntando os dois, vamos ter a densidade dos planetas, e sabendo a densidade, sabemos que os planetas são gasosos, são rochosos, e podemos permitir ver quais são os modelos de planetas que explicam melhor as observações para as densidades. Outras coisas que podemos fazer com o que é óbvio, se é que temos maior precisão nesta fotometria, não é só o trânsito em si que nos dá a informação, mas também a observação durante, da estrela mais planeta, ao longo, durante o tempo em que o planeta dá a volta em torno da estrela, dá-nos também informações sobre a luz que é refletida pelo planeta. E isso dá-nos informações também sobre a atmosfera, se existir, no planeta. Podemos saber, por exemplo, se existem nuvens, ou que tipo de nuvens é que poderão existir, porque nuvens brancas vão refletir mais luz do que se forem nuvens mais escuras, por exemplo. Portanto, não é só o tamanho em si, mas também é tentar perceber já alguma coisa sobre as atmosferas deste tipo de planetas. Nós queremos encontrar um outro planeta, parecido com a nossa Terra, isto é um planeta do tamanho da Terra, com a massa da Terra, que esteja à distância da sua estrela, assim como nós estamos para o Sol. Este é o nosso objetivo imediato. Para fazer isso, precisamos de vários instrumentos e de usar várias técnicas, como eu estava ao bocado a explicar. O que é óbvio? Isso está, obviamente, incluído na estratégia da nossa equipa e do IA, do Estudo de Planetas Extrasolares, que vai nos permitir chegar a isto. Nós queremos caracterizar melhor para já os planetas que conhecemos. Ainda não conhecemos um planeta parecido com a Terra, mas estamos quase lá, já estamos muito próximos. Mas não é só encontrar um planeta como a Terra, é também perceber como é que estes planetas se formam, como é que eles evoluem e, no fundo, como é que podemos combinar o nosso conhecimento do sistema solar, que é um sistema planetário único e que conhecemos muito bem, mas comparar este sistema planetário com outros que nós estamos a ver que são completamente diferentes e as teorias para formar tanto o nosso sistema solar e esses outros que são muito diferentes têm que ter pontos de partida iguais. Temos a física, como nós sabemos, tem que seguir as mesmas regras para chegar a estas configurações diferentes. Por isso, também faz parte do nosso objetivo, é perceber como é que os planetas se formam, como é que eles evoluem, qual é que é a quantidade de planetas como a Terra que poderá existir numa galáxia como nós, será que estamos sozinhos no Universo? São as perguntas mais inspiradoras. O Keops ainda não é aquela missão que nos vai permitir descobrir uma outra Terra. Nós estamos a caminhar para aí, mas ainda não é isso. Portanto, eu acho que aqueles casos científicos que o Keops foi desenhado têm a ver mais com perceber como é que os planetas se formam e como é que eles se evoluem e, obviamente, o monstro percebendo isso, depois vai nos dar mais ferramentas para perceber como é que as outras terras se poderão formar noutras estrelas. Sabemos o tamanho, sabemos a massa, vamos saber, no fundo, a densidade e podemos saber se o planeta é totalmente rochoso ou se tem uma atmosfera, ou se é gasoso. Do ponto de vista de outras observações com outros instrumentos, o estudo das atmosférias destes planetas é o próximo passo a ser feito. Portanto, nós, com o Keops, vamos conseguir identificar quais é que são os planetas que são mais interessantes, não é? Que vão ter um dado tamanho específico, que vão ser melhores candidatos para serem observados do ponto de vista de retirar informações da sua atmosfera. Portanto, é mais por aí, não é? Nós medindo muito bem o tamanho destes planetas, vamos saber se realmente este planeta tem a capacidade de ter uma atmosfera e outros de certeza que não vão ter, então esses outros vão ser iluminados, então vamos focar daqueles que são mais interessantes para a continuação do estudo, neste caso, das atmosferas. Se o planeta, se for redondinho, nós sabemos exatamente como é que a luz, quando o planeta vai passar em frente ao disco da estrela, se o planeta é redondo, ele vai criar uma diminuição do brilho, seguindo uma forma que é muito específica. Se o planeta, por acaso, tiver outra forma mais esquisita, não é? Essa deformação na luz vai ser afetada, não vai seguir exatamente aquilo que nós estaríamos à espera se fosse uma esfera. Se tivesse Saturno a transitar um Sol, nós iríamos ver a forma não redonda do planeta só, mas também iríamos ver ali os anéis a bloquear a parte da luz. E isso, obviamente, que a forma que está a bloquear a luz num disco solar já deixa de ser circular. Será uma forma, assim, mais esquisita. Temos que considerar o anéis também ali de uma forma redondada, mas dependendo da inclinação dos anéis vai criar diferentes formas. E a maneira como a luz é bloqueada quando o planeta vai a passar, começa a tapar o disco estelar, vai criar flutuações diferentes na maneira como o brilho da luz é diminuído. Agora, as deformações, do ponto de vista física, que estamos à espera em planetas, são muito difíceis de detectar. Estamos a falar de pequenas flutuações no brilho que poderá, eventualmente, indicar essas deformações na sua forma. Será possível, mas se calhar não vai ser muito fácil de lhes fazer. No Keops estamos envolvidos a vários níveis. E pode-se dizer até que será a primeira missão europeia em que o Portugal tem maior contribuição para a missão em si. Começa logo desde o início na implementação e depois, obviamente, vamos também estar a explorar os dados. Será, se calhar, a primeira missão em que nós estamos muito fortemente envolvidos até no desenho da missão, na sua implementação e depois na exploração dos dados. O que é que o IA está a fazer? Nós partimos logo desde o início para fazer o desenho da missão, para saber o que é que nós queríamos fazer com a missão, quais eram os planetas que queríamos observar, quais eram os casos científicos que queríamos estudar com esta missão. Portanto, isso, obviamente, que afeta como é que vai ser o tamanho do satélite, onde é que vamos colocar a órbita do satélite, onde é que vamos apontar, como é que vamos observar. Portanto, nós tivemos também, obviamente, juntamente com os outros parceiros, uma forte contribuição no desenho da missão. Depois de estar a ideia formada, o que é que nós queremos fazer, falta a parte da implementação da missão e aí temos contribuições na parte mais de software. Os dados vão ser recolhidos no satélite, enviados para a Terra, mas depois vão ter que ser tratados para eliminar ruídos das observações e só depois desse tratamento de dados é que vão ser usados para ser analisados científicamente. Portanto, aí também tivemos uma participação fundamental na parte de fazer a missão do ponto de vista tecnológico, neste caso mais de software. Depois, obviamente, também estamos na parte científica. Nós temos elementos, eu estou na equipa científica da missão, temos a Susana Barros também está, temos o Nuno que faz parte da board e, obviamente, nós estando aqui nestes grupos científicos da missão, que são os grupos mais nucleares da missão. Vamos ter acesso privilegiado aos dados e, obviamente, queremos explorar vários pontos de ciência para os quais desenhámos a missão. O Keops vai ser lançado, vai passar por algumas fases por meio de testes, aliás, o telescópio vai estar tapado durante alguns dias, vão ser feitos testes ainda com o telescópio tapado e só depois é que vão abrir para fazer mais testes. E só lá para março, se não estou enganado, aí sim é que vai começar realmente os dados científicos a serem observados, enviados para a Terra, tratados pela nossa pipeline e, então, aí sim, a partir daí é que começamos logo a fazer a análise científica. Do ponto de vista do IA, obviamente, que vamos estar, na parte técnica, focados a verificar que aquilo que fizemos para a redução dos dados está a funcionar como o esperado, esperemos que sim, obviamente, mas o mais interessante é o passo a seguir, que é a análise dos dados, perceber realmente o que é que nós conseguimos extrair destes planetas, o que é que nós conseguimos descobrir mais sobre estes planetas. Também temos participação mais portuguesa também na missão, que tem a ver com a nossa conexão direta com a indústria. Acho que é importante aqui também mencionar isso. Nós temos a contribuição direta de uma companhia, que é a DEMOS Engenharia, que ficou responsável por também desenvolver software para a implementação da missão. Dois principais pontos. Um é o planeamento da missão. Nós, cientistas, sabemos o que é que queremos observar. E a DEMOS Engenharia preparou um software que nos vai permitir optimizar a maneira como é que vamos observar essas estrelas. de maneira a não perdermos tempo, porque não queremos perder tempo com um instrumento tão caro. E o outro ponto que também ela teve a contribuição tecnológica é para o arquivo. O arquivo dos dados também tem a contribuição portuguesa, neste caso da DEMOS. A missão, porque é óbvio, é feita em equipes grandes, não é? E aqui no IA temos, não sou só eu a trabalhar, não é? Temos mais pessoas a trabalhar. Eu estou mais ligado, se calhar, à parte técnica e depois também à parte científica, mas temos também vários outros colegas que estão fortemente envolvidos na parte científica e que tiveram também grandes contribuições e vão continuar a ter para se fazer a exploração dos dados. Agora, o passo a seguir, se tudo correr bem, esperemos que sim, é realmente a parte que me interessa aos cientistas, que é a análise dos dados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho